Fala galera Zulina! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Nosso Matadeiro. Voz fala, até o Sousa. Você já conhece. Quem não conhece o canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, fique à vontade e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações diárias para vocês ficarem bem informados do Clube do Remo, o nosso tão amado, glorioso Clube de Periçá. Galera, o Clube do Remo vai se preparando para o jogo de sábado, né? Para quem não sabe, o jogo passou de 16h30 para as 19h30, transmissão direta do Sport TV e Premiere, tá? E o Clube do Remo tem alguns desfalques aí, o Tocantins sofreu uma fratura, machucou ali uma parte do rosto, levou alguns pontos também, mas que foi muito importante no gol, né? Se não tivesse feito isso aí, o Remo sairia derrotado frente, com todo respeito, a fraca equipe do Brasil de Pelotas que mostrou tudo que podia e não podia contra o Clube do Remo, fragilizado, principalmente na parte defensiva por seus desfalques, né? Thiago Enes não jogou e o Romesso também. Falando de Thiago Enes, o mesmo já está em fase de transição, já deverá ser titular, graças a Deus, contra o Botafogo, que vem para Belém com toda a moral, venceu fora de casa, o até então líder Coritiba, e é um time que vai preocupar o Remo, mas o Remo já mostrou que na Série B está preparado e gosta de pegar esses clubes que estão na parte de cima da tabela. VIDE, Náutico, Coritiba, que perdemos, porém, justamente se tivesse VAR naquele jogo, o Remo sairia com pelo menos empate. VIDE também, Vasco da Gama, né? VIDE, Cruzeiro, que o Remo saiu vitorioso, e outros clubes na parte de cima da tabela, a própria Bahia, que foi um jogo que o Remo perdeu por 1x0, numa falha do Igor Fernandes, cometeu um pênalti infantil, e o Remo saiu derrotado. Era um jogo também que o Remo poderia ter obtido pelo menos um empate fora de casa. São algumas falhas que temos aí ao decorrer do jogo, porque todos nós já sabemos, não tem um elenco, mas assim também como tem seu lado positivo, conseguimos ganhar alguns jogos aí de times que muita gente da imprensa, até mesmo a torcida, já dava o jogo como, no máximo, um empate, ou até mesmo uma derrota do Remo. Mas o Remo vai aí contra tudo e contra todos, né? Quando eu digo contra tudo, as próprias pessoas que estão dentro do Remo, internamente, são essas pessoas que estão dando o Remo para trás, a diretoria de futebol, que se não fosse eles, o Remo estaria muito melhor na classificação, com pensamento pequeno e perdendo tempo no mercado. Falando em mercado, ontem apresentamos o vídeo do Raimar, o novo lateral esquerdo e meio campo também faz essas duas funções, mais um ala, né? Barra meio campo. Por favor, vejam o vídeo aí, o vídeo antes desse, vai ficar aqui em cima no link, pode ficar à vontade e dar uma olhada lá no vídeo, tá? E hoje vamos apresentar aqui o zagueiro Edu, zagueiro aí que foi selecionado três vezes esse ano para disputar jogos da Série A com o Atlético Paranaense, assim como o Raimar também era uma terceira opção, né? Virando uma segunda opção. Mas acompanhei, sim, não gosto muito de acompanhar vídeo. Eu acho melhor ver o jogador em loco, no estádio, do que a gente consegue ver uma função tática do jogador e outras coisas. Porém, por causa da pandemia, a gente não pode ter esse privilégio, né? E falando em torcida, estava quase certo aí a torcida frente ao Botafogo para adentrar o Bainão e assistir o jogo. Mais informações de ontem à noite aqui, não teremos, infelizmente, ainda a torcida nos estádios. Está faltando a reunião, né? Do Conselho da CBF. Essa reunião não deverá ocorrer agora e mesmo que ocorra, vai voltar a fazer alguns ajustes no Bainão para poder receber a torcida. Então, praticamente a impossibilidade zero, né? O Remo vai jogar agora com o Botafogo, sai para jogar com o Vitória da Bahia, no Barradão, e volta contra o Havaí daqui a praticamente 15 dias. Aí sim, nesse jogo já poderemos contar com eu, com você, né? Comigo, com você, para poder assistir o Leão direto do Bainão e dar essa força não só financeira, como também moral para o elenco para que possa permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro para 2022. E falando em contratações, na tela para vocês aí, o Zagueiro Edu, que já se encontra em Belém junto com o Raimar, está fazendo os testes físicos, né? Avaliações para poder ser apresentado oficialmente, quem sabe, já amanhã, tá? Então, fique aí com a informação do Edu. Edu é um zagueiro de 21 anos, tá? Um zagueiro canhoto que teve base no Cruzeiro. Subiu para o Profissional em 2019, depois de fazer 23 partidas e um gol, né? Um gol, lógico, é normal, ali poucos gols. É um zagueiro, a função é defender. E voltou para o Sub-19 ainda em 2019 e veio mais uma vez para o Profissional do Cruzeiro em 2020, com três participações e um gol. Foi contratado pelo Atlético Paranaense, 22 de duas partidas, dois gols e uma assistência. E subiu ao Profissional mais uma vez, este ano mesmo, de 2021, três jogos realizou, tá? Fazendo assim um jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Fazendo assim também um jogo contra o São Paulo e um jogo contra o Cuiabá. Infelizmente, aí o Atlético Paranaense perdeu os três jogos que o Edu esteve em campo. Mas não teve culpa e participação em nenhum gol dos adversários, foi a informação que eu procurei. Ficou também no banco de reservas, né? Contra o América de Cali e contra o Ceará, tá? Então, são algumas partidas do jogador de 21 anos. É mineiro, né? Não à toa começou ali a sua base no Cruzeiro. Jogador aí Lucas Eduardo Ribeiro de Souza, mais conhecido como Edu, desculpa. 21 anos, jogador novo ainda, que tem todo um futuro promissor pela frente. E o Clube do Remo fechou a sua contratação, já se encontra em Belém junto com o Raimar, que acabei de falar ainda há pouco, e está no nosso vídeo anterior, tá, galera? Então, esse aí é Edu, tá? Novo zagueiro do Clube do Remo. Então, pessoal, essa é mais uma nova contratação do Remo, né? Que vem para a zaga aí, já que o Wellington deixou o Remo e foi jogar a Série D pelo ABC. Hoje o Remo conta no elenco com o Fredson, né? Conta aí com o Jansen, o Kevin e o Romess, nosso melhor zagueiro, que infelizmente sofreu uma lesão de certo modo grave. Vai ficar aí pelo menos mais 10 dias parado. Infelizmente vai estar fora do confronto contra o Botafogo. E deverá, no máximo, isso no máximo, ir no banco de reserva contra o Vitória da Bahia. Espero que, mesmo que ele não esteja recuperado, o Edu já dê conta do recado. Não adianta forçar o jogador nessa altura do campeonato que volte, né, contra o Havaí no Bainão com torcida totalmente recuperada. Matheus Univeira e principalmente o Eric Flores, que teve uma lesão grau 3, foi a mais perigosa de todos. No caso, aqui deu mais trabalho, está dando trabalho ao NASB, tá, galera? Então, essas informações do Remo. E falando também, antes de encerrar o vídeo, de volta, né, o Thiago N, já falei, vai voltar. O Elton Silva também está aí praticamente em transição. Deverá compor o banco de reservas do Clube do Remo, onde é muito importante, né, jogador experiente, jogador com muita raça, jogador que tem uma boa qualidade técnica, voltar para ficar ali no banco de reservas. Mas eu, se fosse o Felipe Conceição, se já tivesse recuperado, já colocaria de titular na lateral esquerda. Lógico, se tivesse 100% recuperado fisicamente, né, e a parte clínica é muito importante hoje no futebol mundial, né, só no brasileiro não. Ainda mais nessa Série B, bastante escorrida, de dois jogos por semana. Agora sim, teremos um jogo por semana, é bom para o Remo, né, para recuperar jogadores. Mas eu já colocaria o Elton Silva na lateral esquerda, e o Thiago N aí na direita, porque Marlon, infelizmente, como eu falei no vídeo de ontem, ele não conseguiu se recuperar, está totalmente fora de forma, não consegue acompanhar o seu marcador, né, o seu adversário. E Igor Fernandes é aquele jogador que, a gente já sabe, já teve várias chances aí, não mostrou nada além do famoso feijão com arroz, e olha que é um feijão com arroz mesmo, sem tempero nenhum, galera. Então, vamos ver o que o Felipe Conceição vai fazer para escalar esse time. Infelizmente, muitos desfacos, Eric Flores, Romécio, Matheus Oliveira, fazem muita falta, não temos substituto à altura. Como eu falei no vídeo de ontem também, espero que ele não venha com inventação de moda, e coloque o Felipe G2 de falso 9. Já estamos cansados de ver que não funciona. Falando G2, o jogo que ele joga, o Remo não consegue sair vencedor, é incrível isso. Se for para deixar no banco, deixa no banco, coloca o Rafinha no meio, coloca o Jefferson de 9, entendeu? Coloca ali, numa ponta, nosso bom jogador, ótimo jogador, Vitor Andrade. Na outra, se pudesse para colocar já o Ronaldo, já colocaria de cara também. Sabemos que ele não vai fazer isso, mas a gente tem que dar um jeito de não colocar Felipe G2 de falso 9, porque não vem dando certo, e se fizer assim contra o Botafogo, corre sérios riscos de sair derrotado do confronto contra o time carioca, com esse negócio de três volantes, o Shoa, Marco Júnior, Arthur, e se não dá certo, ficamos sem criação no meio campo, tá galera? Então, esse é o vídeo de hoje, quem sabe, amanhã já apresento os dois jogadores juntos, tanto o Raimach quanto o Edu, e o Remo não anuncia mais um meio campo e um atacante que está correndo no mercado. Demoraram, né, a contratar jogador, vão ter que pegar jogadores novos, pelo menos estão pegando jogadores de primeira divisão que não estavam parados, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Então é isso galera, nosso vídeo de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e fique à vontade galera, até o Souza, do Tudo Nosso, nada deles, valeu, abraço, fui! E aí, tchau, 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 Tchau,